O Repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais da Força Tática do 1º Batalhão conseguindo fazer a prisão do indivíduo aqui na área, aqui já do Monte Castelo, ali na cidade do Bado Chiquinho. O Bado Chiquinho já é conhecido, que ele se encontrava com a droga, sabe aonde? No fundo falso da cueca. Essa daí, eu ainda não tinha visto essa história. Ele tem uma cueca aí que tem um fundo falso. Fizemos uma abordagem bem feita, ele falava que a polícia nunca pegava ele. A Força Tática foi prender, mostrou para ele que a Força Tática prende. Primeiro ele faz, pega a quantidade de droga, sai distribuindo os pontos que ele tem, já sabe os pontos que vai vender as drogas. E chega no Bado Chiquinho, o restante que sobrou, ele fica vendendo para os outros que tem lá. Por fazer uma busca lá no fundo, lá do comércio do cidadão, foi encontrado vários papelotes já consumidos, já tinha vendido a quantidade de pedra. E inclusive, já falamos até para o mesmo, o dono do comércio, que fechasse o estabelecimento dele. Assim foi feito, fechou o estabelecimento dele e encontremos esse elemento, que é essa quantidade de droga, né? E dinheiro, o celular dele aí. Essas drogas todas, é sua essa droga aqui? A minha é só seis trochinhas aí. Qual essa aqui? Qual essa aqui? Só seis, só os outros não tenho nada a ver não. Mas você é policial, você é traficante. Eu não sou não. Você guardava a droga no fundo falso da cueca? Não, eu não falo não. Imagina quem vai usar esse entorpecente aí com o mau cheiro que esse rapaz estava usando dentro da cueca. Policial, agora ele poderá responder por tráfico? Com certeza, apesar que a quantidade de pedras são muitas, tem 21 pedras aí, foi encontrada com ele. E vamos caminhar aqui para o delegado para tomar as providências cabíveis, né? E a gente registrando aqui mais um flagrante aqui do Repórter 10. E a gente registrando aqui do Repórter 10.